Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? O papai Paulo vai fazer eu torrar minhas geminhas aqui! Sim! Eu vou assistir tudinho! Eu também tô aqui pra assistir tudinho! Mas vocês vão torcer por mim, não vão, não? Eu vou torcer pra suas gemas serem torradas! Que isso! Credo, Felipe! Eita! Muito bem, pessoal! Bom, tô aqui acompanhando a mamãe, né, mamãe? Mas, mamãe, tem alguma coisa errada aí! Ué, cadê as caixas? O PK-XD não quer que eu tenha os itens exclusivos da mágica? É só enalosa, mamãe! É verdade, mamãe! Tá bom, então, né? Beleza! Bom, então, pessoal, como é que é, mamãe? As últimas partes do código de 100 gemas, né? As primeiras foram exibidas lá no Sol, mas não joga, certo? E agora, as últimas partes serão exibidas aqui nesse vídeo? Explica pra gente como é que vai funcionar isso! Sim! Vocês vão ter que torcer por mim, porque vai depender da sorte! Essa última parte do código aí! Quando aparecer o item exclusivo, vai aparecer uma parte do código aqui! Não é isso mesmo, Papai Paulo? Ah, entendi! Por exemplo, aqui na caixa aqui, nessa aqui que tá aparecendo aí, se aparecer um desses itens aqui, né, do Outfit, uma parte das últimas partes do código vai aparecer! Isso mesmo, eu vou torrar 100 gemas em cada caixa dessa daqui, hein? Ai, meu Deus! Ah, então eu vou torcer por você, hein, mãe! Qual caixa vai começar, mamãe? Felipinho vai escolher! Eu acho daí, a caixa estelar! Essa aqui? Caixa estelar? Vamos ver quais são os itens? Vixe, tem três itens que você não tem, mamãe! Vamos lá, então! Vamos lá, entorçam aí! Ai, minhas geminhas! 100 gemas! Vai! Nossa senhora! Cruza os dedinhos, hein! Ai! Ai, já começou mal! Ai, meu Deus! Vem roupa, vem roupa, vem roupa! Que esse abajur aí já tá nasceu, né, pai? Ah, Felipe! É pra torcer a favor, Felipe! Vai, 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 vai! Outro abajur! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Vocês rindo! Vamos torcer pras outras partes, hein? Que incrível, galera! Bom, então, né, vai aparecer aí uma parte, né, aí das partes finais do código. Lembrando que as primeiras partes do código de 100 gemas foram exibidas no vídeo lá no Sobra Não Joga. Agora aqui começam a aparecer as partes das últimas partes. Nossa senhora, vamos lá! Aê, mamãe, vamos ver se vai aparecer mais um, hein? Vai, 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 vai! Não! Mas esse abajur tá me perseguindo! Tá, tá demais! Ele perseguiu o papai Paulo também! Mais outro! O abajur também perseguiu o papai Paulo! Meu Deus! Eu acho que você também tá com a maldição do abajur! Vamos ver! Maldição do abajur! Ai, meu Deus! Eu quero roupa! Roupa! Vai, vai, roupa! Misericórdia! Não! Por que valeu? Uma privada? Sei lá! Outro desse, não! Vem aquela... Aquela uvinha! Aquela uvinha! Vai, 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 vai! Nossa senhora, mano! Olha isso! Olha com os abajuros que veio! Olha, vamos ver! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco e outro abajur maiorzão lá! Meu Deus do céu, galera! Tá, e agora, mãe? Vamos pra outra caixa? Outra caixa! Beleza, então vamos lá! Essa caixa aí de dragão! O que você acha, Felipinho? Essa caixa aí de dragão! A medieval? Ah, medieval! Três itens que ainda faltam também! É agora, galera! Então, as partes do código que foram recebidas, se vier essa asa, né, Felipinho? A bota ou aqui o peitoral, certo? Sim! Lá vai sem gemas, mamãe! Manda bala! Tô tão por mim! Meu Deus! Lá vem a primeira! O efeito dela é muito legal! Muito top! Vamos ver! Ah, não! Não é isso que eu quero! Misericórdia! Ai! A cadeira! Ai, não, não, não! Vem, vem, vem! Roupa, 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 roupa! Roupa! Outro armário! Misericórdia! Cruz os dedos aí, Felipinho! Vai, 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 vai! Constante positivo! Aê! Mais uma parte vai ser exibida agora! Muito bem! É isso aí! Mais uma parte do código ser exibida! Meu Deus, galera! Aqui é a trena, Nina! Bora no like, né, mamãe? Se inscreva no canal e ativa o sininho, hein? Porque merece! Eu tô torrando gemas por vocês! É isso aí! Lembrando que as primeiras partes desse código, valendo 100 gemas grátis, foram exibidas num vídeo lá do solo, mas não joga! Vamos continuar! Quem sabe vem mais, hein? Vai, vem, vai, vem! Vai, vem! Vai, vai, vai! Um abajur! Ai, 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 ai! O abajur tá me perseguindo, hein? Começou o abajur, vamo ver! Ah, outra cadeira! Outra cadeira! Vamo ver agora! Vai, Felipe! Pensamento positivo! Nossa senhora, Felipinho! Felipe, é positivo, Felipe! Calma! Vamo ver agora! Vai! Ai, outra abajur! Outro abajur, meu Deus! O que eu vou fazer com tanto abajur, PK? Vai! Ah! Ai, meu Deus! Tá difícil! Vamo ver! Vai! Outra cadeira! Ai, vai, vai, Felipe! Cruza os dedos! Vai! Ah! Nossa senhora! Uma flor! Meu Deus! Ave Maria! Só uma roupa, mas valeu a parte do código! Valeu a parte do código! Bom! Agora a caixa do gato! A caixa do gato! É o cartão catch! Vamos ver! Ai, aqui são dois só, hein? Vai! Tem que sair, tem que sair! É agora, hein? Vamos lá, hein? Bom, se sair a bota ou a mochina, parte do código! Parte do código! Meu Deus, vamos lá, atenção! Vai! Vai, vai! Vai, gatinho! Me dá sorte, gato! Ai! Essa cadeira tem um trauma! Essa cadeira ainda vem dando risadinha ainda da minha cara! Outra cadeira! Nossa senhora! Eu acho que você pegou uma audição da cadeira! Meu Deus! Papai Paulo, não é pra passar uma audição pra mim! Nossa, veio o gato! O gato dando risada ainda! Dando risada ainda! Pensamento, Felipe! Pensamento positivo! Ai, esse gato tá tudo zoando com a minha cara! Vai, vai, vai! Vai! Vou cruzar o dedo! Outro gato! Nossa senhora! Que drama! Ele tá tirando... Uma onda da minha cara! Ai! É um cartonquete! Vai, vamos ver! Vai, Felipe, vai! Nossa! Oi, pai! Para de passar as maldições pra ela! Desculpa, mas eu não tenho culpa, não! Eu não quero que você me passe a sorte, Papai Paulo! Ai, meu Deus! Um puff! Sorte, 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 sorte! Ai! Ah, Felipe Maria! Outro puff! Meu Deus! É agora, é agora! Tem que ser, tem que ser, tem que ser! Ai! Aê! Aê! Venho a bota! O que que acontece então, Maroni? Mais uma parte do código! Mais uma parte do código aí, galera! Mais uma vez, reforçando! As primeiras partes do código foram exibidas no vídeo do canal Soba, mas não joga! Aqui são as últimas partes desse código que vai dar 100 gemas grátis pra você, hein? Nossa! Será que tem mais caixa aqui? Vamos ver? Será? Acho que não! Ah, caralho! Foi na última, hein? Foi na última, gente! Foi quase! Nossa! Que da hora! Nossa, galerinha! Que emoção, hein? Esse último saiu na última caixa! Nossa! Foi sensacional! Que adrenalina, né? Mas ainda tem vários itens que eu não tenho! Exato! Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos torrando gemas! Então, tá bom! Tchau, hein, Papai Paulo! Tchau, Felipinho! Até a próxima! Tchau, mamãe! Tchau!